Ela terminou comigo, achou que eu ia sofrer, ou se enganou bebê, ela terminou comigo, achou que eu ia sofrer, ou se enganou bebê. Eu e o Eduardo agora hoje, mas vida, não esqueça. Liga, 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 liga toda hora, mas é no Mandela que eu encontro varejadas. Mas é no Mandela que eu ano. Eu sou Mandela porra. Ela terminou comigo, achou que eu ia sofrer, ou se enganou bebê. Ela terminou comigo, achou que eu ia sofrer Ou se enganou, bebê Veste de Eduardo Araújo Eduardo Araújo Liga, liga, liga Liga toda hora Mas é no Mandela que eu encontro o Marechal Liga, liga, liga Liga toda hora Mas é no Mandela que eu encontro o Marechal Mas é do Mandela que eu encontro o Marejão Mas é do Mandela que eu encontro o Marejão Tudo tranquilo, quando eu tá fora do normal Pega a visão, sou o Felipe original Ei, eu me treino dos bairros, sou o Mandelão Que que deve estar, sou Mandela porra Marejão